Para todos, para todos, a gente tem saudade de vocês, você vai estar aqui pertinho, não é? Dois anos, não é? Não nos mandou, não nos mandou. Então, eu desejo a vocês o melhor. Vocês estão dando um salto, saindo de um universo que, de certa forma, protege a universidade, que cuida. E agora vocês vão ser cuidadores e protetores.